Música Foi aprovado pela Câmara Municipal o projeto de lei do vereador Otávio Trade criando o Centro Municipal de Interpretação de Libras em Campo Grande. A proposta contou com apoio e com a assinatura de todos os vereadores. Conforme o projeto, o objetivo é facilitar a comunicação entre as pessoas surdas e servidores municipais que atuam diretamente com o atendimento ao cidadão. 5 mil deficientes auditivos na cidade de Campo Grande. Além deles, temos também os familiares que precisam ter acessibilidade de Libras nos órgãos públicos. O projeto tende a criar a central de interpretação de Libras em Campo Grande. Nós surdos, né? Nós sempre pesquisando esses projetos a respeito da comunidade surda e a gente vê realmente muitas confusões, muitas barreiras, restrições. Então, essa criação da central de interpretação de Libras ela vai dar muita otimização realmente para isso, essa organização nas questões que os surdos precisam do atendimento. Então, eles indo nos lugares, tendo realmente esse atendimento e a comunicação aberta a essa acessibilidade, esse contato, realmente esse esforço dos vereadores, dessa criação desta lei, dessa central. Então, vai ser muito importante para a acessibilidade. Legenda Adriana Zanotto